Onde você pensa que vai Com essas malas jogadas no chão Com esse rosto coberto de pranto E essa sombra no seu coração Onde você pensa que vai Senta que ainda não acabou Sei que nunca fui o mais perfeito Nunca dei o que você sonhou Mas agora eu posso ver Que eu não saberia acordar todo dia Olhar do meu lado e não te sentir Não me aceitaria olhar mais espelho Sabendo que um dia te deixei partir Eu não imagino como seja o mundo Sem você por perto eu não posso seguir Me desculpa por tudo que fiz E te fiz infeliz e nunca admiti Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Onde você pensa que vai Onde você pensa que vai Senta que ainda não acabou Sei que nunca fui o mais perfeito Nunca dei o que você sonhou É Mas agora eu posso ver Que eu não saberia acordar todo dia Olhar do meu lado e não te sentir Não me aceitaria olhando no espelho Sabendo que um dia te deixei partir Eu não imagino como seja o mundo Sem você por perto eu não posso seguir Me desculpa por tudo que fiz Me desculpa por tudo que fiz Se te fiz infeliz e nunca admiti Eu não saberia acordar todo dia Olhar do meu lado e não te sentir Não me aceitaria olhando no espelho Sabendo que um dia te deixei partir Eu não imagino como seja o mundo Sem você por perto eu não posso seguir Me desculpa por tudo que fiz